e ela o galerinha tudo bem com vocês é filhão do inglês vamos continuar nosso conteúdo certo seja muito bem-vindos na sala de inglês inglês class hoje nós vamos continuar falando sobre os pronomes né e family família tem algumas algumas páginas ainda que a gente tem que responder ainda sobre o conteúdo da família só que agora são frases né que a gente deve escrever então não faça em vez de apenas os nomes da família certo vou dar uma olhadinha perguntar é lembrar vocês as atividades que a gente já tem feito e quero só passar o comunicado é para os pais também que essa é até ter pedido para levar o livro né aos anteriores ela passava mas eu não tinha colocado data ainda na sexta-feira certo quinto ano então o pai ou a mãe aí quando for buscar agora sexta-feira né quando for pegar aí você já vai pegar a sua atividade de folha é o td de março certo que vai pegar é quando você for pegar o seu td na sua atividade de folha você vai ter vai levar o livro certo tô pedindo um livro que o pai ou a mãe leva o livro certo quinto ano para que eu possa dar o visto ver né as atividades de vocês principalmente a última atividade é essa que eu vou passar né dos pronomes e a página 16 também certo vou colocar na agenda já deixei lá na agenda bem direitinho certo é o dia né da entrega do livro e o dia que eu vou estar devolvendo o livro né eu vou lá na escola corrigir o livro do o visto né então é devolvo isso vai ser na terça-feira então resumindo sexta-feira é o pai ou a mãe vai levar o livro ok é para escola aí quando for na terça feira da semana que é a próxima a outra aula de inglês que no caso na outra terça é o pai o pai ou a mãe vem buscar o livro de novo certo lá na escola já com visto bonitinho e tudo ok para que você possa continuar os conteúdos possa ter a aula também então lembrando sexta-feira quando for pegar atividade de folha já aproveita né dá uma viagem só e leva o livro também que fazer o né correçãozinho passar o visto na atividade de vocês aí terça-feira certa que eu devolvo o livro tá certo você vai pegar na escola ok muito bem é antes gente da gente falar sobre os pronomes né vocês eu quero ver se vocês responderam lá aquela atividade que eu passei para vocês né na página 3 você passar eu vou passar ela aqui certo para vocês verem pronto a gente estudou né esse conteúdo family das familiares certo aí eu falei para vocês né principalmente o pessoal presencial que teria que voltar lá na página 11 essa página aí para você conseguir responder lá a página 13 certo lá na página 13 já te dá o exemplo né ó o exemplo aí tá o exemplo aí na da da página 13 já dá o exemplo com o personagem né o o pronome que a gente falou o pronome pessoal certo e o pronome é possessivo né não fala de dele ou dela a gente viu muito bem certo aí para você diferenciar já que só você se volta lá na página 8 certo que foi aonde viu na pela a primeira vez os pronomes pessoais, né? A gente falou até o verbo to be, pra completar e tal, ok? Então, você volta lá na página 8, certo? Essa página aqui, a página 8, que você vai ver os pronomes, certo? Bem aqui, ó. Ok? Os pronomes pessoais. A gente até completou com o verbo to be, né? É o I, you, he, she, it, e esses pronomes aqui que a gente tá utilizando pra família, né? A gente já só está usando o pronome na terceira pessoa, né? Que é o he, que significa ele, e o she, né? Que significa ela. Ok? Então, para os parentes masculinos, o he, e os parentes femininos, a gente usa o she, ela. E para dizer o nome dela, o nome dele, a gente usa o pronome como tá aí no exemplo, né? Vocês viram na aula passada. Pronome his, para ele. E o her, né? Para o pronome she. Aí vocês teriam que responder aí. Essa atividade eu também vou dar uma olhada quando eu estiver com o livro, certo? Ver se vocês responderam bonitinho. Muito bem. Dito isso, gente, aquela também da página 12, certo? Lembra que eu pedi até o pessoal, quem é presencial, fez em casa ou fez na sala mesmo de colocar os nomes dos parentes, né? A gente aprendeu sobre o que? A gente já sabia alguns parentes, né? Pai, mãe, né? Grandfather, avô, avó, sister, né? Brother. Bem fácil. Mas a gente aprendeu outros tipos de familiares, né? Como o tio, né? Uncle, a tia, aunt, o primo, a prima, cousin, nephew, que é o sobrinho, e também niece, que é a sobrinha, certo? Foram esses cinco parentes que a gente aprendeu a mais para a família, ok? Então, essa 12 é pessoal, certo? Não vou olhar, mas era pessoal, mas você tem que lembrar, pedia, quem foi presencial, quem estava no presencial, a gente fez na sala, colocou até a tradução embaixo dos nomes em inglês, né? Ficou, facilitou um pouco também, certo? Bem, então, já na página, antes de a gente chegar na 14, eu vou explicar como é que vocês vão fazer a atividade da página 16, ok? Tem a 17 também, só que vamos fazer apenas a 16 no momento, ok? a 16, ela tem algumas perguntas interessantes, nós temos aí, vocês estão vendo aí, sete figurantes, sete personagens aí das famílias, e esse, gente, como vocês podem ver aí, essa garotinha, é aquela da página 15, lembra que eu mostrei para vocês da página 15, é a árvore genealógica dela, certo? da Alice, é isso? ok? da Alice, aí tem o irmão dela, o Matt, o brother, e a irmã, Susan, aí nós temos lá em cima, na, na, na árvore, os avós dela, né, é o Peter, ok? o Peter, tem a Joan, aí tem o outro avô dela, o Bobby, e a outra grandmother, a outra avó, a Sally, ok? aí tem o pai dele, o pai dela, né, da Alice, é o Paul, ok? e a mãe, é a Kate, ok? e eles também tem, né, ela também tem tio, que é o Roger, né, e as tias dela, que é a Anne, irmã do Roger, e a Kelly, que é a irmã da Kate, ok? então vocês viram bem, aí, essa árvore, falando sobre ela, aí, por esse, por essa página aí, na página 15, você vai observar, gente, para poder você responder, a página 16, certo? por quê? porque aí, está perguntando, referente, a família dela, ok? no item A, deixa eu só colocar, para vocês aqui, no item A, está perguntando aí, who is she? who is she? significa, quem? quem é? ela, lembra, eu até falei para vocês um pouco, que quando a gente vai fazer a pergunta, o verbo vem antes, então, do pronome, então, está aí, who is, é o verbo de be, termina com o she, fazendo a pergunta, quem é ela, é o quem ela é, aí, você vai lá para a figura, e retornar à página 15, para responder, e eu deixei aqui, algumas já feitas, para você fazer, você aproveita, e faz agora, certo? você vai fazer agora, aproveita que, vou deixar um tempo, para você escrever, para você saber, responder as demais, ok? vou deixar essas como exemplo, e você aí, vai ter, que olhar, e depois responder, as demais como exemplo, ok? muito bem, é, olha a resposta, que está dizendo aí, eu coloquei aqui para vocês, vocês vão escrevendo logo aí, no item A, who is she? quem é ela? a resposta, she is my mother, aí, continuando a resposta, her name is Kate, lembra, do mesmo jeito, da atividade, que é, vocês fizeram, era para ter feito, a atividade lá, da página, atividade anterior, da página 13, lembra, que já tinha um exemplo, vocês teriam que completar, do mesmo jeito, por exemplo, she is my mother, aí, você teria que mudar o pronome, colocar, her name, o pronome que a gente usa, para she, para ela, her name is Rosa, o nome da mãe, certo? dos personagens, da página 11, ok? dos personagens, da família do Otávio, agora, essa atividade, é sobre os personagens, a família, a árvore genealógica, da hélice, lá na página 15, então presta atenção, você não vai botar para a 11, vai botar para a página 15, é só virar a página, gente, ok? Então, olha como é que está, o primeiro exemplo, vou colocar agora, o item C, certo? Deixei o B, eu vou com o item C, lá na árvore genealógica, a gente sabe muito bem, se a gente voltar, a gente vai ver que, essa personagem aí, é a Joan, é a grandmother, é a avó dela, tá certo? Então, como é que a gente vai responder? Olha como é que eu deixei para vocês, who is she? Quem é ela? Resposta, she is my grandmother, quem está falando, quem está falando é a hélice, certo? Não é a sua família, Aí, a segunda resposta, her name is Joan, o nome dela, o nome dela é Joan, Joana, no caso, então, gente, segue o mesmo padrão de resposta, olha como vai seguir o mesmo padrão, o item E, certo? Que também eu deixei para vocês, who is she? Também é um personagem feminino, ela, who is she? Olha como é que a resposta, como se parece com as demais, she is my aunt, aunt é o quê? Se você olhar lá na árvore genealógica dela, na página 15, a Anne é a tia, aunt, então, está correto, aunt é a tia da Alice, ela que está falando aí, que é a minha tia, aí ela vai falar, o nome dela é, her name is Anne, do jeito que está escrito lá na árvore genealógica, certo? E assim, gente, vocês vão fazer com os demais personagens da família da Alice, essa personagem aí, está certo? Mesma coisa, who is she? Aí você vai olhar para essa figura da garotinha, procura lá na árvore dela, responde do jeito que eu deixei exemplificado aí para vocês, she is, é o parentesco, depois, her name, você muda o pronome, de pessoa para possessivo, her name is, o nome dela lá na árvore, mesma coisa com o vovô lá em cima, no item B, who is here? Vendo que agora mudou o pronome here, porque está falando quem? Dele, de um membro masculino da família, então a gente vai repetir o mesmo, o mesmo, responde, só que a gente vai usar o pronome here agora, ok? He is my, aí você vai procurar, né, lembrar quem é, qual o parentesco dele, e escrever em inglês, depois o outro cara ali, do item D, certo? Você vai, mesma coisa, who is he? Quem é ele? Aí é como se ela estivesse respondendo, certo? He is my, aí você vai colocar o parentesco, na árvore não diz, você já vai ter que deduzir, como a gente já aprendeu, qual é o parentesco dela, certo? Se é pai, se é mãe, se é avô, se é irmão, do jeito que está na foto. E, não esquecer de completar a resposta, agora, ao invés de usar o her, que é para she, que é para ela, vamos mudar o pronome here, que é ele, para o possessivo his, né, H e S, lembra? Mesma forma também com o item F, certo? Também está falando de um parente masculino, então, você vai responder segundo a Alice, baseado lá na árvore, quem ele é, qual o parentesco dele, e depois, qual, né, você vai escrever o nome dele, certo? Então, bem simples, essa atividade, embora vocês tenham que escrever toda a resposta, são duas respostas, é só você se basear, gente, você ter, lembrar daquela atividade da página 13, certo? Que é praticamente a mesma resposta que você tem que colocar, só muda aí que agora é outra família, certo? A gente falou da, na página 13, é da família do Otávio, e na página 15, é da família de outro personagem, da Alice, então muda, ok? Mas o conteúdo é o mesmo, tá certo? Vamos aqui ver o nosso próximo slide. Pronto, vamos ver aqui alguns exemplos, né? Esse aqui, gente, é para a gente responder, falando sobre o pronome ainda, agora voltando para o conteúdo dos pronomes pessoais, certo? É só o pronome pessoal, né? A, eu, he, she, it, we, they, certo? You, só os pronomes pessoais, que está lá na página 14, certo? Aquela atividade, acho que quem é presencial, talvez já deve ter respondido a essa atividade, ok? Mas é bom, quem não fez, pessoal do Otávio, se não tiver feito, fazer também. Vamos lá. Atenção, né? His, são, como eu já tenho mencionado, o his aqui é para, é para o nome de meninos, né? Do masculino. E o her, é o pronome usado, o pronome possessivo, para a menina, certo? Lembrando que eu falei que é pessoal, mas esses aqui da página 14, é o possessivo, né? É diferente. Não é o que eu acabei de falar, né? E eu, são apenas aqueles dois, que a gente está aprendendo, né? O his para masculino, e o her para o personagem feminino, certo? Muito bem. Exemplo, certo? Na questão, você vai ter que escrever o quê? o her, vou estar dando um exemplo aqui de comparação, né? O item A, nós temos o her, certo? E o item B, tem o número 2, e o his, certo? Do outro lado da coluna, nós temos aí, o nome, a tradução dela, e o espaço para você colocar o número. Mesma forma, eu tenho o nome dele, e o espaço também para colocar, relacionar o número com a sentença em inglês, tá certo? Então, esse é o exemplo, no caso o her, você vai colocar o número 1 lá no dela, né? E o his, número 2, lá na coluna, que tem o nome dele, ok? É só um exemplo para vocês terem a noção, entender a tradução. Muito bem. E também, gente, para vocês entenderem, lembrarem a diferença, dos pronomes pessoais. Lembra que esses pronomes, a gente só está usando dois, né? Para ele, o his, e o her, para ela. Se a gente fosse falar de pronome pessoal, seriam todos aqueles pronomes, que a gente já tem estudado, né? O I, que sou eu, you, que é você, segunda pessoa, e a terceira pessoa do singular, lembra que a terceira pessoa, do singular, são três, né? O he, que é ele, she, ela, it, que é destinada a coisas, animais, objetos, no singular. Lembra que quando eu falo de objetos, coisas, frutas, animais, no plural, eu uso o pronome do plural, o they, certo? Lembra, para não confundir. Você já deve ter feito a atividade de folha, né? O tb de fevereiro, você deve ter se deparado com esse tipo de questão, ok? Muito bem. Pronto, aqui está a atividade da página 14. Ah, Leandro, mas eu já fiz, beleza, certo? Vou ver quando vocês entregaram o livro sexta, certo? Vou ver, provavelmente, na segunda, e devolverei o livro na terça, certo? Quero também essa atividade, ver se vocês sabem distinguir esses dois pronomes, tá certo? Então, está aí, já teria, porque também tem dois exemplos aí, né? Nessa página 14, a foto da garotinha, o exemplo, como se usa o pronome, e o do garotinho também, como se usa o pronome para a inversão, né? Para mudar para o possessivo, ok? Então, a gente já viu, eu já expliquei, dei exemplos agora há pouco, como responder esse tipo de pergunta. Leiam, prestem atenção no enunciado, né? Nós temos aí, do item A, o item J, são dez itens, certo? Então, leiam, vejam qual é o nome que é masculino, que é feminino, para você colocar o pronome, é possessivo, correto, certo? Lembrando que a resposta será dois pronomes, certo? Para todos os itens, é só olhar quem é feminino, quem é masculino, você vai colocar o pronome corretinho, tá certo? Então, gente, é isso, vou só introduzir um pouco o conteúdo da nossa próxima aula, só para vocês terem uma ideia, do que a gente vai estudar nas próximas aulas, certo? Que será justamente, as partes da casa, Home, City, Worm, são as partes da casa, que é quarto, cozinha, sala, e nós vamos ver esse conteúdo em inglês, né? Garage, ok? Nós temos aí uma planta de uma casa, na página 21, deixa eu analisar realmente para a 21, 21, 21, pronto, página 21, certo? Aí nós vamos iniciar o conteúdo por aí, né? Nós vamos ter a noção bem ampla da casa e dividir esses espaços e aprender esses nomes em inglês, ok? E depois eu vou, na próxima aula eu estarei explicando também a atividade, como se resolver, né? Vai ter bastante escrita e bastante pronúncia no começo, né? Como pronunciar esses, esses cômodos da casa em inglês, em inglês, ok galera? Então gente, é isso, certo? Até a nossa next class, próxima aula, espero ter ajudado, que vocês tenham conseguido aí entender, finalizando, né? Praticamente esse conteúdo de familiares, né? Os familiares e pronomes, né? Pronome pessoal e pronome possessivo, ok? Então, acredito que vocês não sabiam desses cinco, parentes, né? Que a gente aprendeu, né? Nesse ano, no quinto ano, a gente já sabia, né? De avô, inglês, avó, grandmother, mother, father, que a gente já vem aprendendo desde o primeiro, segundo ano, mas esses outros não, né? Tio, tia, sobrinho, primo, a gente não, não tinha visto ainda, ok? Então, até a nossa próxima aula, ok? Seu som, vejo vocês em breve, and, bye bye! Tio, 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 tio,